A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teve o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial, levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é santo briga e a nossa força andar no segredo à verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Ao nos aproximarmos do início de mais um ano novo, prezados ouvintes, meditemos na recomendação que nosso Senhor Jesus fez aos seus apóstolos e seguidores, bastante oportuna para os cristãos do tempo presente. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É oportuno meditarmos também nas palavras que o santo irmão Aldo costumava direcionar aos apostólicos e aos ouvintes da Hora Milagrosa nessas ocasiões festivas. Adorem e glorifiquem a Deus. Pratiquem sempre o bem e amem-se uns aos outros de todo o coração, em todos os dias do ano novo. Sigamos nossa caminhada com muita fé em Deus Pai, em nosso Senhor Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, sempre com ânimo forte, com otimismo e com muito boa vontade de viver um novo ano feliz e abençoado. Saúde, paz e prosperidade é o que nós, da Igreja Apostólica e do programa A Hora Milagrosa, desejamos a todos os ouvintes desta emissora. No amor de Jesus, temos santidade, temos vida e luz. Quanta felicidade existe no povo do Senhor. Quanta alegria de viver no seu amor, no amor de Jesus. Com mais santidade, com mais vida e luz. Com mais santidade, com mais vida e luz. Convidamos os prezados ouvintes e internautas da Hora Milagrosa para que venham participar de reuniões que são realizadas na sede da Igreja Apostólica às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, com início às 19h. O endereço é Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé, São Paulo, capital. Essa rua é uma travessa da Avenida Celso Garcia, altura do número 4395. Serão todos muito bem-vindos. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. Em depoimento de fé remetido de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, a senhora Tânia Rosileide Lemos direcionou ações de graças a Deus Pai, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, em reconhecimento pelas bênçãos que concederam a ela, ao marido, a uma filha adolescente e à mãe dela, na ocasião em que foram infectados pelo coronavírus, em junho de 2021. Eles todos apresentaram sintomas leves da doença infecciosa e logo se restabeleceram, sem sequelas. Destacou, inclusive, que nem foi necessário interromper a amamentação da filhinha mais nova que, graças ao amparo celeste, não foi acometida pela virose. Essa senhora finaliza o seu relato expressando adoração, gratidão e louvor ao Poder Celestial, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, reconhecida de que tem sido amparada por eles no seu viver e no lidar cotidiano. Pura Imaculada, Rainha do Céu, Mãe Espiritual dos Filhos de Deus, Fora Prometida, Nos Textos Sagrados, Nos Planos de Deus, Missão Teria. Nas terras distantes daquela Galiléia, a menina crescia com fé e sabedoria. Quando adolescente, um voto pronunciou, dedicaria a vida a Deus. O anjo Gabriel, trazendo mensagem à Virgem, por um milagre seria a mãe do menino Messias, que em missão salvadora viria. O anjo a saudou, bem-aventurada, a Virgem agradecida, poemas escrevidas, Numa manja dura, deu à luz Maria, trouxe ao mundo Redentor, Jesus. A jovem enfrentou desafios do seu tempo, pra cuidar do Rei Jesus. Sua vida foi corajosa missão, presente na educação, do Filho Jesus e também, exemplo de amor para a posteridade. Recordamos tua história, Virgem Maria, para enriquecer a fé dessa igreja que te adora. Sempre estivestes com esta Santa Igreja, hoje ao lado do Irmão Aldo, tem guiado os nossos passos. Ao que clama tua bênção, tem de ti consome graça. Música Música Recordamos tua história, Virgem Maria, para enriquecer a fé dessa igreja que te adora. Sempre estivestes com esta Santa Igreja, hoje ao lado do Irmão Aldo, tem guiado os nossos passos. Sempre estivestes com esta Santa Igreja, hoje ao lado do Irmão Aldo, tem guiado os nossos passos. Ó que clama tua bênção, tem de ti consome graça. Salve Santa, Salve Santa, Adorada, Salve Bem-Aventurada. Música 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 Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Música São Simão, São Simão, Goiás, com reuniões aos sábados às 19 horas e 30 minutos e aos domingos às 9 horas da manhã. Rua 65, quadra 42, lote 2, esquina com a rua 78, Centro. Música Belo Horizonte, Minas Gerais, com reuniões aos sábados às 19 horas e domingos às 14 horas e quinzenalmente às quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos. Rua Josué Menezes, número 208, bairro Nova Gameleira. Música Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com reuniões às quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos, aos sábados e domingos, às 19 horas, Rua Vicente Solares, número 576, bairro Bandeirantes. Música El Sobérbio, Argentina, quinzenalmente aos sábados às 11h30 da manhã, na Avenida San Martín, número 795, município de El Sobérbio, província de Misiones, Argentina. Nos dias que antecedem o início de cada ano novo, é oportuno que dediquemos algum tempo para meditarmos em nossas atitudes e ações cotidianas e em ideais e projetos para os dias vindouros prezados ouvintes. Vivemos em tempos difíceis, trabalhosos, atribulados, em circunstâncias que provocam insegurança, inquietações, ansiedade, sofrimento. No entanto, cabe lembrar que lamentar situações presentes ou passadas desencadeia amarguras, desilusões, desalento e contribui para abalar, diminuir ou extinguir a fé nos corações. Conhecedor dos resultados nefastos das lamentações, o salmista Davi recomendou Deixa a ira e abandono o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Deixemos dos melindres e da irritação com pequenas coisas. Afastemos-nos dos falatórios e comentários maldosos. Rejeitemos as suspeitas infundadas, o pessimismo e tudo quanto possa provocar inquietação em nossa alma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. É outra recomendação do salmista Davi. Sejamos prestativos em relação ao próximo. Procuremos praticar o bem com otimismo, com serenidade e fé, ó ouvintes. Com uma alma transbordando de alegria e a felicidade dominando o coração. Expressamos neste glorioso dia, ó Deus, Pai, toda a nossa gratidão. Pelos grandes feitos ocorridos neste ano, por todas as grandes bênçãos e vitórias que ganhamos. Pelos grandes feitos ocorridos neste ano, por todas as lutas e batalhas que vencemos. Ausímos Sentimos tua presença, Santa Igreja! Querida, nos dando gozo, alegria e paz para a nossa vida, sentimos a tua santa unção Poderosa sobre nós nesta data, gloriosa Estamos reunidos aos céus, glorificando E doando com amor este hino de glória Agradecendo a Deus por terminarmos este ano Muito contente, santando vitórias Vitória, vitória, vitória por nossa Santa Vó Rosa Vitória por continuarmos, unidos nesta fé gloriosa Vitória de entrarmos em novo ano Cheios de confiança Sempre unidos Venceremos Até onde é que no céu A grande vitória cantaremos E eternamente viveremos A grande vitória cantaremos Louvamos, exaltamos e bendizemos A Deus e eterno Pai E a todo poder celestial Em reconhecimento pelos milagres e maravilhas Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo Realizaram em favor de muitos No transcorrer do ano que está se findando Ações de graças a todo poder celestial Pela existência e por mais um ano de atividades Desta Igreja Apostólica O Tabernáculo de Deus na Terra Cristo Ele é o pão que alimenta Nossa vida Pois é filho de Deus vivo E vida tem poder para dar E com poder sobre a morte triunfar Cristo Ele é a ressurreição A ressurreição e a vida E todo que nele vem obedecer Não morrerá Não morrerá Mas viverá Sim, viverá E aí A ressurreição e a vida E o pão que aumenta E o pão que aumenta Cristo, Ele é o poder de Deus, poder que abençoa e dá saúde. Cristo, Ele é o pão vivo e alimenta com suas virtudes. Cristo, Ele é dos céus o poder e dá vida e faz viver. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades. Rondonópolis, Mato Grosso, com reuniões às quintas-feiras, às 19h30, aos sábados e domingos, às 19h. Rua João Marinho Falcão, número 316, Jardim Paulista. Primavera do Leste, Mato Grosso, com reuniões às quartas-feiras, às 19h30, aos sábados e domingos, às 19h. Rua Benedito Delfino, número 390, Parque Eldorado. Alto Araguaia, Mato Grosso, com reuniões quinzenalmente aos sábados, às 19h e aos domingos, às 10h da manhã. Rua General Osório, número 848, Centro. Prezados ouvintes, o Santo Irmão Aldo sempre valorizou a comemoração do Natal de Jesus e a celebração do encerramento e do início de um novo ano. Numa de suas mensagens, divulgada a toda a Igreja, esse Santo de Deus recomendou. Vivam a mensagem de Natal que Jesus nos trouxe dos céus, da parte de Deus Pai. Vivam em paz e união a fim de que sejam felizes e abençoados e para que possam contar sempre com a proteção de Jesus, da Santa Avó Rosa, da bendita Mãe Maria Santíssima, dos santos e anjos do Senhor e com a minha intermediação e intercessão em favor de todos. Sigamos o exemplo devido a que Ele, Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria nos legaram. Esses santos de Deus, do tempo presente, são poderosos e misericordiosos para ouvirem e atenderem ao clamor de um coração aflito, para abençoarem e para ampararem a tantos quantos neles buscarem consolo diante das situações adversas da vida, sejam elas momentos de enfermidade, de aflição ou de dor. Que a misericordiosa graça dos céus alcance a tantos quantos tomarem conhecimento das boas novas que, em nome de nosso Senhor Jesus e do Consolador, temos anunciado e que, no transcorrer do ano novo, preciosas bênçãos celestiais sejam concedidas para o seu viver. Feliz ano novo a todos os prezados ouvintes, aos seus familiares e amigos. Feliz ano novo a todos os prezados ouvintes, aos seus familiares e amigos. Ele com Sua bondade distribui a Sua graça Quando chega o Natal, todos se lembram do Senhor Lembram do Seu sacrifício e do Seu grande amor A festa em todos os lares, a alegria fraternal É assim que a cada ano se comemora o Natal E entre o povo de Deus, na Igreja do Senhor A festa é mais real, pois está presente o Salvador Pois é Seu Santo Natal E Ele presente está Entre o povo que é Seu Para os abençoar Nesta festa gloriosa, entre nós também já está A Santa Avó Rosa, a Virgem Maria E o coro de anjos a cantar Amém, 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 amém Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apóstola O Senhor Salvador Lemos Vinha sofrendo com depressão emocional desde algum tempo Manifestação que agravou ao ponto dele se tornar numa pessoa agressiva E atentar contra a própria vida ingerindo substância nociva Fato inesperado Fato inesperado que surpreendeu a todos da família em setembro de 2020 Um genro levou ao hospital onde, inconsciente, ele sofreu duas paradas cardíacas Ainda muito mal e agitado Ainda muito mal e agitado ficou hospitalizado para acompanhamento médico Ao tomar conhecimento do ocorrido A filha, senhora Odete Vargas Lemos da Silva Se sentiu inquieta e alarmada com as consequências daquele ato trágico Tanto para o pai quanto para todos da família Se apegou então com a santa avó rosa e com o santo irmão Aldo E suplicou que esses santos benditos tivessem misericórdia do pai dela Também pediu orações em favor dele num telefonema para a sede desta igreja apostólica Depois dessas providências de fé O Senhor Salvador passou a apresentar progressiva melhora E contrariando as previsões médicas Não apresentou sequelas do ocorrido Logo superou a depressão emocional com a qual vinha sofrendo E para a tranquilidade da esposa e dos filhos Voltou a ser a pessoa que anteriormente havia sido Um bom pai de família Alegre, bem disposto e estimado por todos Reconhecida por essa e muitas outras bênçãos recebidas Para o lar e a família A senhora Odete direcionou ações de graças a Deus Pai Ao nosso Senhor Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo Em depoimento de fé, remetido de Itapejara do Oeste, Paraná Em setembro de 2021 Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa Para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica Nas seguintes localidades Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul Com reuniões às terças-feiras, às 19h e quinzenalmente Aos sábados, às 19h e aos domingos, às 15h30min Rua Corumbá, número 379, esquina com a Rua Sergipe Costa Rica, Mato Grosso do Sul Com reuniões quinzenalmente, aos sábados, às 19h e aos domingos, às 21h30min Rua Ambrosina Paz Coelho, número 2283, Vila Santana São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul Com reuniões, aos domingos, às 19h Rua Paraná, número 2609, centro Um novo tempo se aproxima Vida nova está começando Grande festa estamos realizando Pois nasceu Jesus, salvador da humanidade E um novo tempo começou em nossa vida Meu coração cheio de alegria Uma paz imensa invade a minha vida Pois sinto o amparo de Jesus no meu dia a dia E da Santa Mãe Virgem Maria Que grande alegria sentimos Jesus Pelo teu nascimento Pois junto a ti nascia Um novo tempo, uma nova vida Grande esperança Aos sinceros e humildes de coração Que festa tão linda Jesus Pois hoje conhecemos os teus mistérios Que são revelados Que são revelados ao teu povo na terra Através da Santa Vó Rosa Que são revelados ao teu povo na terra E do Santo Primas ao dom Juntos são as colunas principais Desta igreja Meu Jesus, Deus, Pai Criador Meu Jesus e Deus, Pai Criador Estou a te louvar por mais um ano novo Por mais um novo tempo que surge novo Por mais um novo tempo que surge novo Horizonte Feliz ano novo Feliz novo tempo Mais um ano que se finda. Nós da Igreja Apostólica e do programa A Hora Milagrosa. Expressamos reconhecimento a Deus Pai e aos seus santos, pois incontáveis e inumeráveis foram as bênçãos concedidas por eles aos ouvintes desta emissora, graças estas com as quais muitos puderam vivenciar momentos de alívio, de consolo e de paz durante o transcorrer desse ano que se finda. Que todos possam desfrutar de um bom final de ano e que o ano novo seja próspero e abençoado. É o que desejamos a todos os ouvintes desta emissora. Música 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 Estamos apresentando A Hora Milagrosa e na sequência vai falar-lhes o pastor James Alessandro Prates. Oprezados ouvintes deste programa A Hora Milagrosa, dirijo os meus cumprimentos a todos, desejando que a graça e a bênção de Deus o nosso Pai, de Jesus o nosso Senhor, da Virgem Maria, nossa Santa Mãe, da Santa Vó Rosa, nosso Venerado Espírito Consulador e do Profeta Santo Aldo, estejam com todos. Desejo também que todos possam estar desfrutando de muita paz e de saúde, para que possamos iniciar mais um ano com a graça do Consulador e do Santo Profeta Irmão Aldo. É gratificante para nós da Igreja Apostólica ter a sua audiência nesses últimos dias do ano, para que possamos refletir um pouco em nossas ações e atitudes neste ano que está se findando e traçar metas e objetivos para o próximo ano. Quero primeiramente agradecer ao Senhor e à Senhora e a você, jovem, que esteve conosco durante este ano, que reservou uma parte do seu dia para ouvir este programa. Agradecer a todos aqueles que acompanhou as edições deste precioso programa, deixando muitas vezes dos seus afazeres, das suas obrigações, para dedicar à audição da Hora Milagrosa. Veio que a nossa mensagem foi de grande valia para o seu aprimoramento espiritual. Creio que puderam aprender muitas coisas que foram úteis para o seu dia a dia. Muitos foram grandemente abençoados pela fé que tiveram nos santos desta igreja. Outros, usando a água e o óleo que são ungidos na oração final do nosso programa, foram abençoados, tiveram a solução de problemas difíceis. Outros foram curados de suas enfermidades e tudo isso foi graças à audição deste programa. E a fé que tiveram em Deus, o nosso Pai, em Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Vorrosa e no Santo Irmão Aldo. Nosso desejo é poder contar com a sua audição no ano que logo mais iniciaremos. Serão muitas as oportunidades que teremos de nos encontrar neste programa. E da nossa parte, tudo faremos para levar até a sua casa mensagens que possam lhes ajudar, que possam lhes dar ânimo e fé. Nosso interesse é que possam nos ouvir sempre. Se possível, não perder uma edição deste programa. Sabemos da correria do dia a dia. Sabemos da enorme carga de trabalho que tens. Compreendemos o enorme comprometimento que tens com as ocupações diárias. Mas é muito interessante fazer um esforço para ouvir este programa. Se foram abençoados neste ano que se vinda, muitas outras bênçãos estão te esperando para o ano que vem. E será um enorme prazer ter a sua companhia. Quando chegamos ao final de mais um ano, nossa fé se revigora. Nosso ânimo também, pois chegamos ao final de mais uma etapa de nossas vidas. Um ciclo que iniciou no mês de janeiro e que se vinda agora. Se fizermos uma retrospectiva das coisas que aconteceram em nossa vida, neste ano, nós vamos ver o quanto fomos vitoriosos. Pois todos nós passamos por muitas lutas. E creio que na vida do amigo ouvinte também é assim. E foi mais um ano de grandes vitórias. Passamos por problemas e lutas das mais diversas possíveis. Alguns considerados de proporção tão grande que não víamos uma solução. Mas, com as bênçãos da Santa Mãe Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós superamos. E chegamos ao final de mais um ano, cheios de emoção e felicidade. Por haver vencido as inúmeras dificuldades, sempre contando com a proteção divina. Vale lembrar que a fé foi um fator importantíssimo para que chegássemos até aqui. A obediência à doutrina e à disciplina da igreja apostólica também foi fundamental. Porque, faltando a santidade, falta também o mérito. E sem méritos perante Deus e o seu poder, nós não seríamos abençoados da forma que fomos. A felicidade que existe no reino dos céus é imensa. E essa felicidade precisa estar presente entre o povo de Deus na Terra. E eu quero dizer que esta felicidade se estende desde as coisas simples da vida até os momentos mais especiais de nossa existência. E sei que este ano, essa felicidade reinou na vida de muitos ouvintes. E a expectativa é que essa felicidade seja também presente nos dias do ano novo. As vitórias alcançadas nos proporcionaram momentos gloriosos de gozo e paz na alma. Momentos que nós não iremos esquecer. Passa o tempo que for, nós sempre vamos lembrar pela grandeza das vitórias, pelo significado que isso traz para a nossa vida. Hoje, prezados ouvintes, podem ter certeza que o Santo Irmão Aldo vai lhes ajudar muito no ano que está para se iniciar. Pode ter certeza que se a sua pessoa fazer por merecer, ele nunca vai lhes abandonar. Mas, vai sempre estar ao seu lado, lhes ajudando no que for preciso. Vamos, prezados ouvintes, enaltecer o poder de Deus e de seus poderosos santos. Vamos, nesses últimos dias deste ano, dobrar o nosso joelho e agradecer pelas conquistas deste ano que se finda. Vamos elevar o nosso pensamento aos céus e agradecer pelas lutas que enfrentamos e que fomos vitoriosos. Vamos agradecer pelo amparo que tivemos durante todos os dias que se passaram. Isso é muito importante, porque após as bênçãos alcançadas, temos que agradecer e agradecer de verdade, com sinceridade na alma e com muita fé. Dobram seus joelhos também para pedir as bênçãos celestes para o novo ano. Alguém pode falar alguma coisa que acontecerá neste ano? Ninguém. Ninguém pode prever o que vai acontecer. O que podemos e temos todo o direito é de pedir a Deus que nos ilumine e que prepare o nosso caminho. E quando vierem as lutas, Ele, Deus e todos os seus santos, possam nos ajudar. Peçam as bênçãos do Santo Irmão Aldo. Confiem nele e confiem também na Santa Vó Rosa. Eles existem e são muito poderosos. Eles podem te ajudar muito no ano que vamos entrar. E o que eu tenho para lhes dizer, amigo ouvinte, é que vão precisar, com toda certeza, o Senhor e a Senhora e você, jovem, vão precisar das bênçãos do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa e podem ter certeza que eles não irão te decepcionar. Desejo a todos os nossos ouvintes um ano vindouro, maravilhoso, que seus sonhos possam se tornar realidade, que suas metas e objetivos sejam alcançados e que a paz, a felicidade, a saúde e o amor possam fazer parte da sua vida e a de seus familiares. Eles convido para, junto comigo, com o coração limpo, nós oramos assim. Boníssimo Deus, nosso Pai, louvores e adoração ao Teu santo nome, ao Teu magnífico poder e à Tua imensa bondade. Estamos encerrando mais um ano, ano de lutas, porém ano de grandes vitórias. E a todas essas vitórias nós devemos ao Senhor, ó Deus, ao Teu Filho Jesus, à Maria Santíssima e à Santa Vó Rosa. Devemos também ao profeta Santo Aldo, que do Reino Celestial nos ajudou a serem vencedores. É um momento de muita felicidade para todos nós, pois estamos prestes a iniciar mais um ano de atividades. Queremos que as vitórias sejam maiores ainda e queremos, desejamos, queremos muito que os nossos sonhos e metas se tornem realidades. Nós desejamos muito que os nossos sonhos e metas se concretizem. Nós vamos precisar muito da Sua bênção, Santa Vó Rosa. Nós vamos precisar muito da Vossa bênção, querido profeta Santo Irmão Aldo, pois sabemos que a cada dia que passa, mais se torna difícil a nossa caminhada. Sabemos que a cada dia, mais a fúria do nosso inimigo cresce, tentando impedir a nossa caminhada e até mesmo a nossa vitória. Mas com a Senhora Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, seremos vencedores e com toda certeza, o ano que está chegando será maravilhoso. Santa Vó Rosa, ajude esses ouvintes que agora reverentes estão acompanhando essa oração e muitos deles estão fazendo a própria oração. Eu sei que eles estão confiando muito na Senhora, não sei o que eles estão te pedindo, mas a Senhora sabe. Portanto, ouça com carinho esses pedidos e ajude a todos, proporciona a eles um ano bom, que eles possam gozar de imensa alegria e felicidade. Aproveito para pedir para a Senhora Santa Vó Rosa, ungir a água e o óleo que estão para serem ungidos, e quando eles forem fazer uso dos mesmos, esses ouvintes possam alcançar as bênçãos da Senhora. E assim, suas dores, seus problemas, possam ser resolvidos na medida do possível. Bendito Jesus, nosso Senhor, finalizo esta oração pedindo para o Senhor acompanhar a vida de cada um desses ouvintes no ano que vamos entrar. Cuide deles, Jesus, não desampare-os, eles precisam do Senhor. Estão muito confiantes que o Senhor e a sua mãe, Virgem Maria, junto com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, tudo farão para que eles possam ter um ano de muitas glórias. E queremos dizer ao Senhor Jesus, obrigado pela proteção, pela bênção e pelo amparo que nos proporcionou. Obrigado, Jesus, pela paz e pela felicidade concedida a todos nós durante todo este ano. E desde já, os nossos mais sinceros agradecimentos pelas dádivas que hão de vir no ano vindouro. Recebam, ouvintes, as bênçãos de Deus o Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Que todos tenham um feliz ano novo, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Hora Milagrosa.org A esperança de um mundo melhor, também via internet. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto